Acesse nosso canal no YouTube, no YouTube, Igor Produce A bebê já tá fazendo, um hype nada louca tá descendo no veneto Com um beijinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer, aquelas paradigmas que só faz com você As paradigmas que só faz com você Hoje a cabeça fica séria Vai ser tchucutinco nela, tchucutinco nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucutinco nela, tchucutinco nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vem lentinho, lentinho, lentinho e acelera Vem lentinho, lentinho, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucutinco nela, tchucutinco nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Acesse nosso canal no Youtube Igor Produce As bebês já tá fazendo Mãe pi nada louca, tá descendo no veneno Com um beijinho na boca mostrando o seu talento O que eu tô vendo, o que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tico-tico-tico nela Tico-tico-tico não Vem jogando a raba, vou fazer primeiras férias Tico-tico nela, tico-tico nela Vem jogando a raba, vou fazer primeiras férias Lentinho, lentinho, lentinho e acelera Lentinho, lentinho, vou fazer primeiras férias Tico-tico-tico nela, tico-tico nela Vem jogando a raba, vou fazer primeiras férias Acesse nosso canal no Youtube No Youtube Igor Produce Igor Produce É o Rogerinho E o Sápio Adão O Sápio Adão O Sápio Adão O Sápio Ala Inscreva o plano Tico-tico nela